O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erichin. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, amigos do programa Expressão Universitária da nossa URI Erichin. Sejam bem-vindos novamente a este nosso espaço. E no qual contamos com a presença hoje do comandante do 13 BPM, Major Wilson Seconel. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Major Wilson. O nosso desejo no espaço de hoje é fazermos uma análise sobre essa pandemia, sobre segurança, sobre o trabalho da Brigada Militar para oferecer aquilo que toda a comunidade precisa, que é segurança. Enfim, nada melhor do que o comandante para falar e analisar sobre esse aspecto. O comandante que é formado em direito pelo nosso campus e poderá com segurança realmente falar sobre esses aspectos todos aí que nós iremos abordar durante este espaço. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso espaço. No programa anterior, nós falamos sobre um projeto seu, inclusive, de dar maior segurança ao interior. Não se falava em pandemia. Surgiu a pandemia e a atividade, o trabalho do 13 BPM, assim como outras áreas de segurança, com certeza duplicou até mais. Por que, comandante? Bom, inicialmente, agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos. É uma satisfação enorme retornarmos à casa. Sempre muito tranquilo convivermos com amigos. Então, aproveitamos mais esse espaço para, novamente, enfatizarmos todo o esforço da Brigada Militar, do 13º BPM, em prestar o melhor serviço possível à comunidade erichinense de todo o Alto Uruguai. E, respondendo a pergunta, então, de forma mais objetiva, algumas situações modificaram o dia a dia, modificaram a rotina das pessoas de forma muito abrupta, de forma muito intensa. E algumas situações também acabaram motivando aglomerações, algumas outras situações que as pessoas, depois de um ano de pandemia, estão tentando também retomar suas atividades, mas com muita dificuldade por conta desse arregramento que existe, que visa a saúde das pessoas. E a Brigada Militar tem essa obrigação de tantas outras missões constitucionais, de segurança das pessoas. Também essa atividade voltada à integridade física do ser humano, com essas ações tendo que fazer a fiscalização dos decretos, que visam, obrigatoriamente, a saúde das pessoas. Mas é importante, como mencionamos na outra oportunidade, que os nossos policiais militares estão treinados no sentido de dialogar com a comunidade, com a população. Também entendendo que já estamos há bastante tempo com a pandemia acontecendo no mundo todo, não sendo diferente da nossa região e aqui na nossa cidade. Então, o que fica nisso de importante é que a Brigada Militar está focada para continuar atendendo essa comunidade, está fazendo um esforço muito grande. Alguns delitos tiveram algum incremento, algum aumento, algum acréscimo, mas as ações que nós estamos desenvolvendo fizeram com que esses índices retornassem aos indicadores costumeiros. Então, essa é a questão que nós temos. Então, o que acaba, digamos assim, demandando bastante a Brigada Militar e o efetivo do 13º BPM são essas circunstâncias de que, ao mesmo tempo entendendo que as pessoas estão, talvez, até sofrendo de alguma situação de estresse ou alguma coisa parecida por conta das dificuldades financeiras, por conta dos estabelecimentos, de repente, que não estão conseguindo funcionar na plenitude. A questão das aulas também, que parece que agora está sendo acenado de que, talvez, elas reiniciem em um período curto de tempo. Então, uma série de situações que envolvem o dia a dia da atividade policial, com pandemia, que atividades e demandas que foram acrescentadas, que não existiam antes, por óbvio. E tudo isso faz com que nossos policiais tenham uma faina diária bastante intensa, com muitas atividades, com muitas ações e operações. Estamos desenvolvendo isso e o importante também é que, conseguindo manter o nosso efetivo, a nossa tropa do Batalhão Sadia, com índices reduzidíssimos de policiais contaminados ao longo de todo esse ano, por um esforço muito grande deles próprios. Nós temos também um capitão médico fazendo um esforço muito grande também, dando esse apoio, esse suporte em termos da parte de saúde, da parte da medicina, e também com a parceria com a comunidade, com os órgãos de saúde aqui. Já tivemos também a oportunidade da primeira dose de vacina para os policiais, mais algum tempo, complementando essa imunização com a segunda dose. Então, nós ficamos, em certa medida, claro, todos preocupados com a pandemia, mas, por outro lado, também posso dizer que os indicadores e a própria questão das aglomerações e das ações voltadas a esse período pandêmico estão razoavelmente sob controle. O que nós precisamos, e acredito que o programa de hoje vai enfatizar isso, é exatamente essa parceria, essa aproximação, ainda mais para que a comunidade também ajude. Com certeza. Obrigado, ministro. Isso eu queria abordar, o senhor falou em aglomerações. O serviço do policial, me parece que vai além do que simplesmente chegar no local e desmanchar a festa. Existe algum trabalho do policial conscientizar, buscar uma maior conscientização destas pessoas que participam dessas aglomerações? Me parece que só desmanchar também não resolve, mas o que o policial militar tem ouvido destas pessoas que estão presentes nesses locais, nesses momentos? É, o que a gente prioriza como instrução ao efetivo é ter toda a tranquilidade, toda a paciência, de entender que essas pessoas estão há bastante tempo sendo afetadas pela pandemia. Então, tranquilidade, serenidade, paciência, para dialogar com essas pessoas. Por outro lado, também a gente pede, e aproveitamos o momento aqui para isso, que a população também entenda que o policial, como agente público, ele está desempenhando um papel que é necessário na sociedade. É imprescindível isso. Imagine que não tivéssemos ninguém para controlar a população. Claro, se vivêssemos num mundo ideal, que me parece utópico, de que as pessoas todas cumprissem as regras, não haveria necessidade de fiscais, muito menos de polícia. Mas essa é uma realidade que a história da civilização já prova que não é viável. Então, o agente público, o policial, seja ele militar ou civil, ou de uma outra instituição, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Polícia Federal em si, cada uma com as suas atribuições, o policial é aquele profissional que tem a obrigação de fazer com que as pessoas cumpram as regras, alertar para isso. Então, o que a gente faz em termos de conscientização, é um trabalho prévio, anterior à ação policial. Nós participamos desde o mês de março do ano passado, quando foi gestado o Comitê Regional de Combate ao Coronavírus e começou as suas atividades exatamente há um ano atrás, no mês de abril de 2020. Então, nós temos assento nas reuniões virtuais do Comitê Regional de Combate ao Coronavírus, onde nós sugerimos, junto com profissionais da área de saúde, junto com administradores dos nosocômios, dos hospitais aqui da cidade de Erechim, de outros municípios também, dos secretários de saúde. A Associação dos Municípios do Alto Uruguai é a organizadora desse encontro, dessa reunião virtual, dessa atividade, que congrega também outros profissionais de outros setores, mas todos focados em pensar estratégias para Erechim e, principalmente, atendendo toda a região, no sentido de que campanhas de conscientização, orientação, todo esse trabalho que nós sabemos que os agentes de saúde, os municípios, a Associação Regional de Municípios também, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai e a Amal, outras entidades, as prefeituras, a gente sabe que as secretarias municipais de saúde, a nível de região, a nível de municípios, claro que a nível de Estado e União também existem ações, respectivamente, da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde, mas falando propriamente da nossa realidade aqui local e regional. Então, o trabalho que a Brigada Unitar desenvolve, nós participamos, eu e o subcomandante do batalhão participamos desse comitê regional, que semanalmente tem esses encontros, exatamente para trabalhar essas questões de novas estratégias, o que ainda talvez seja possível nós pensarmos em termos de divulgação, de orientação, de conscientização, porque as pessoas tenham a consciência de que a saúde, a vida delas que está em jogo. Então, é importante também nós enfatizarmos aqui que tivemos que realizar algumas ações bem intensas, digamos assim, com relação à aglomeração em determinados locais, que são em tese de lazer aqui na cidade de Erechim. Depois de reiteradas orientações que foram veiculadas pelos meios de comunicação, também pela Brigada Militar, mas inicialmente por conta dos órgãos de saúde, e mesmo assim, depois de reiteradas campanhas de esclarecimento, de orientação, esses indivíduos, como eu disse, talvez por fatores que estejam envolvendo essas pessoas no dia a dia, até a questão psicológica, talvez, não temos essa confirmação científica, mas algum fator faz depois de um ano que as pessoas têm que ficar muito em casa ou restringindo as suas atitudes e as suas rotinas que a vida toda desenvolveram. E aí acabam concentrando em alguns lugares, festas clandestinas, às vezes aglomerações, mesmo que as pessoas acabem indo apenas no local distante para tomar chimarrão só os membros da própria família, mas depois chegam mais famílias, depois chegam pessoas que não têm atitudes tão familiares assim, tem pessoas, de repente, que já estão acostumadas com perturbação do sossego e outras ações irregulares que já aconteciam antes da pandemia, e que acabaram também tomando força, tomando corpo, e que tudo isso está exigindo que a Brigada Militar atue. O fato também de a vacinação ter começado, infelizmente, em alguns casos, está fazendo com que algumas pessoas se descuidem mais. A vacina não é a garantia, por enquanto. Imaginando que, pelo fato de estar imunizados, podem estar circulando, só que muitas vezes a pessoa pode estar imunizada e não ter a doença, mas ela é um transmissor, segundo os especialistas. Então, mesmo vacinada, não há uma certeza de que a pessoa não vai transmitir, sem saber, o vírus para outras pessoas. E aí acaba, então, multiplicando a quantidade de pessoas infectadas e, de novo, aquela preocupação que é muito grande da área de saúde e que nós participamos das reuniões com eles, que é a questão da lotação ou superlotação, como queira, ou a ocupação acima do normal dos leitos clínicos e, principalmente, das UTIs. Então, resumindo, a Brigada Militar faz esse esforço, que tem um trabalho de conscientização atrelado a órgãos e entidades que têm um viés específico da área de saúde, que dominam muito mais o conhecimento nessa situação de orientações com relação aos riscos da saúde, da vida, os riscos à integridade física das pessoas. Então, o importante é isso. As ações que nós desenvolvemos, elas chegam no momento de que, infelizmente, foram vencidas as etapas anteriores de alerta, de orientação, de conscientização, e, mesmo assim, várias denúncias chegam. Por mais que os policiais tentem resolver todas, muitas vezes não temos policiais suficientes, porque outros crimes ainda continuam acontecendo. Claro, nada alarmante, nada fora de controle, mas nós temos tentativas de homicídio, eventualmente, nós temos furtos ou roubos que só não acontecem em maior quantidade, porque os policiais estão agindo. Então, muitas vezes, o pedido que fica aqui, mesmo não estando encerrando ainda o programa, mas fica o pedido para toda a comunidade, para não esquecermos de dar essa ênfase, é que cada momento que os policiais precisam deixar de socorrer as pessoas por um crime mais grave contra a vida, para ter que agir numa aglomeração irregular, um distanciamento social que não foi observado, ou mesmo em festas clandestinas e perturbação do sossego, são vidas que estão sendo deixadas de receber o acompanhamento, aquela ação de proximidade da Brigada Militar, porque está tendo que se preocupar com outras situações. Não que as vítimas dessas outras situações não sejam importantes, mas aí, se a comunidade colaborar, e que a gente não tenha incidentes dessa natureza, ou muito poucos, nós teremos os nossos policiais militares mais tempo disponíveis para aqueles crimes mais graves, que atentam diretamente à vida das pessoas, e alguém pode alegar, mas tanto quanto o vírus. É verdade, mas se as pessoas aquilo... É uma ação do próprio indivíduo para não se contaminar e não contaminar os outros, sem a necessidade da presença do policial. Então, isso o cidadão pode fazer sozinho. Agora, quando ele está à mercê de um delinquente que está fazendo barulho, tentando arrombar a garagem do seu veículo, e de repente não é só o veículo. O problema é entrar na residência e agir contra a integridade física daquela pessoa, daquelas famílias. Então, o policial precisa estar ali. E para ele estar disponível para isso, se a comunidade ajudar, já está ajudando, mas se ajudar ainda mais, nós teremos menos vezes que o policial se afastar daquelas missões que são combater crimes efetivamente graves contra a pessoa, para ter que atender essas situações que também são importantes, mas que o cidadão poderia dar só uma parcela ainda maior de contribuição. O registro fica aqui. Sim, já estão ajudando bastante, mas tudo que puderem ajudar a si próprios também farão a diferença para a sociedade e contribuirão, claro, para que os policiais militares estejam mais disponíveis para, como eu disse, aqueles delitos mais graves, mais contundentes contra a vida das pessoas. Comandante, ainda falando em aglomerações, as ações realizadas pela Brigada Militar identificam algumas pessoas que repetem a organização de festas clandestinas ou são pessoas totalmente diferentes, grupos totalmente diferentes? Nós temos as duas situações. Neste caso, só para complementar, o serviço de inteligência da Brigada, acho que agora mais do que nunca tem trabalhado até mais do que antes. É, o nosso serviço de inteligência, ele tem que, além de acompanhar a situação do narcotráfico na região, não só a Erixim, são 37 municípios que o 13º BPM tem, a audiência tradicional do programa já sabe, mas, de repente, se tivermos alguém que está assistindo pela primeira vez, então, para saber o tamanho do nosso batalhão. É o maior batalhão do Estado em quantidade de municípios. Então, o que nós temos é o seguinte, nós temos as duas situações. Alguns casos são verificados pelos policiais que, novamente, as mesmas pessoas estão lá. Aí fica a dúvida até o seguinte, bom, se os indivíduos não entenderam a mensagem, estão despreocupados com a própria saúde das outras pessoas, ou qual é o outro fator que está os motivando para que essas pessoas cumpram as regras. Então, e a gente também, em outros casos, muitas vezes, pessoas diferentes, porque a cidade é tão grande, tem mais de 100 mil habitantes, então, muitas vezes, são pessoas diferentes que acabaram, naquele dia, saindo de dentro das suas residências, saindo do seu convívio familiar. Como eu disse, depois de um ano, a gente também entende que isso tem esse complicador e acabam cometendo, então, esse tipo de deslize. O que fica da nossa parte também é, não estamos aqui para entrar no mérito se o distanciamento social, se a máscara, se a vacinação, se outros tantos procedimentos são recomendados, são corretos ou não. Então, a questão é que existem decretos estaduais e decretos dos municípios estabelecendo regras. E legalista que é a Brigada Militar num país democrático em que todos devem cumprir as regras, o policial também, e o policial ainda tem uma incumbência extra, que é fazer com que os outros cumpram as regras. Então, que é uma... Além de como cidadão, além da situação com a sua família, cumpridor de regras, tem que atender todas aquelas exigências de convívio social, o policial, além de tudo isso, e da preocupação com a sua saúde, dos seus familiares, porque ele convive com a comunidade, volta para a residência, onde muitas vezes, além de familiares da faixa etária desse policial, podem também coexistirem os pais ou avós desses policiais, e com algum risco de contaminação. Então, o que nós mencionamos sempre é o esforço desses policiais de cumprirem as regras. Boa parte da população faz a sua parte, é importante registrar isso também, mas, infelizmente, nós temos uma parcela da população, que alguns acabam se repetindo os mesmos de outros incidentes, de outros momentos da realidade da cidade, que é a perturbação do sossego, algumas situações de, principalmente, não observar o direito de ir e vir, o direito da tranquilidade das outras pessoas. As pessoas são obrigadas a ouvir o gênero de música e no volume que o proprietário da residência ou o dono do veículo automotor, ele decide. Isso é a primeira coisa que está descumprindo o princípio básico da democracia, que é respeitar o outro. Se o indivíduo tem o direito, a sua liberdade de escutar a música que gosta e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem que entender que, de repente, o vizinho, aquela pessoa que mora próximo ou quem estiver transitando, se for isso na via pública ou em determinado local, que as outras pessoas tenham o direito de escutarem as músicas do gosto delas. E, de repente, num volume aceitável, porque se aquela pessoa, de repente, não está preocupada que no futuro pode ter problema de surdez, mas, de repente, as outras pessoas estão preocupadas com a sua saúde também, que não é só a questão do vírus, não é só a questão de não ser assaltado, mas também é a questão de não ter um prejuízo à sua audição. Talvez até um problema de coluna cervical, de coluna vertebral, por conta de veículos que têm a suspensão tão reduzida, tão modificada, que ela praticamente não amortece nada da irregularidade do pavimento. Isso é transmitido tudo para o organismo, para o corpo da pessoa, principalmente na parte óssea. E isso já tem especialistas também que já comentaram que pode existir um prejuízo quanto a isso. Então, de repente, são situações que se o indivíduo, de repente, não está preocupado com o seu próprio corpo, nem a parte da sua estrutura óssea, ou outras partes do corpo podem ter prejuízo, e nem com a sua audição, tem que imaginar que um pouco o vizinho está preocupado com o seu organismo, com o seu corpo, que o seu audição. Comandante, já que o senhor tocou nesse assunto, existe uma lei específica sobre se eu posso ou não posso, até quanto eu posso, por exemplo, rebaixar o meu carro, que tipo de rebaixamento, que tipo de vidro, que tipo de vedação eu posso colocar no veículo? Sim, existe. Porque me parece, comandante, que muitas pessoas não levam muito a sério isso. mas tem uma lei. Sim, existe o regramento, existem as normas técnicas que regulam o Código de Trânsito, as resoluções também do Departamento Nacional de Trânsito. Existe um regramento e tem que ser homologado pelo Inmetro. Então, isso tem que passar obrigatoriamente algumas modificações, algumas são permitidas, na estrutura do veículo, mas obrigatoriamente elas têm que passar pela homologação no Inmetro através do CRVA, através de um órgão do Detran. O que infelizmente acontece é que alguns veículos, alguns indivíduos partindo da possibilidade de que não serão fiscalizados, porque não tem tantos agentes de trânsito, não tem tantos policiais militares em todas as ruas da cidade, acabam se valendo disso e de que em vez de analisarem a legislação e cumprirem essa legislação, acabam se valendo da possibilidade de que talvez não serão fiscalizados, numa tentativa de fiscalização tentaram fugir com o seu veículo naquele local e aí começa a justificar uma premissa que algumas vezes já ouvimos em alguns momentos, que é a questão do seguinte, em vez dos indivíduos cumprir as regras por conta própria, por imaginar que estamos num país democrático e tem um ordenamento jurídico pré-estabelecido e que todo esse arregramento, todas essas normas existem para que a convivência e sociedade seja adequada, não deveria partir do pressuposto bom, eu só irei cumprir se naquela esquina tiver um agente de trânsito, falando do bar de trânsito, e só deixarei de cometer um crime ou mesmo deixarei de cometer uma infração penal, mesmo que seja de menor porte, no caso, em uma contravenção, nessas casos específicos da perturbação do sossego, só deixarei de fazer se tiver uma viatura e uma equipe da brigada, uma garnição de serviço da brigada militar numa esquina próxima onde eles estão morando ou aonde tem a loja de conveniência ou algum outro estabelecimento ou outro local qualquer, onde os indivíduos resolvam se concentrar para perturbar o sossego e com a aglomeração também descumprir o regramento com relação ao aspecto dos protocolos de saúde nesse período de pandemia. Então, são todas essas situações que infelizmente nós enfrentamos, mas eu volto a registrar. Uma boa parte da população também faz a sua parte, é importante nós deixarmos isso consignado aqui. Sempre tem as pessoas, acredito que numa comunidade, dificilmente, como o senhor falou, dificilmente teremos 100% das pessoas se comportando. Se não, a Brigada Militar não teria muito também da sua função, e acredito que a função de dar segurança é bem ampla. Quando se fala em segurança, a palavra segurança me parece, não é só prevenir contra assalto, amor armada, roubo de banco, essas coisas todas. é muito mais amplo, é muito mais ampla essa palavra, o significado dessa palavra. Então, mas acredito que o trabalho da Brigada Militar tem sido extremamente importante nesse sentido. Mas, comandante, antes de a gente encerrar, gostaria que o senhor frisasse mais uma vez da importância, claro, e como as pessoas deverão, claro que a Brigada tem o 190, o tradicional 190, mas é só dessa forma que, ou tem alguma forma de via digital, algum endereço, algum site onde as pessoas possam fazer as suas denúncias. Porque o 190 às vezes fica lotado de denúncias. tem a ouvidoria do município também que está recebendo essas ligações, mas o importante nesse sentido é a questão do seguinte, até para, já indo para o encerramento da nossa conversa, dizer assim, se temos pessoas que infelizmente não cumprem as regras, mas ainda nós vivemos numa região que as pessoas, uma parcela considerável da comunidade faz a sua parte, tem um esforço muito grande, dá a sua parcela de contribuição para que a vida das pessoas seja melhor. Então, é importante nesse momento nós agradecermos o esforço dessas pessoas e a Brigada Militar atua para todas, mesmo aquelas que de repente em algum momento acabem descumprindo as regras. E o fator principal é o seguinte, a Brigada Militar sempre buscará o diálogo, sempre buscará da forma mais tranquila possível solucionar os problemas. Se infelizmente esse método, esse mecanismo, essa forma de agir não solucionar o problema, a gente vai ter que usar de outros mecanismos. mas o registro que fica aqui é desse agradecimento, muito obrigado a todos, os nossos policiais militares também fazem um trabalho excelente e quem ganha com isso é a comunidade. O que, comandante, mais uma vez queremos manifestar aqui o nosso agradecimento pela sua presença e pelas suas informações relevantes aqui no programa Expressão Universitária. E agradecer aí a você que semanalmente nos prestigia nesse espaço patrocinado aqui pela nossa universidade. E nada melhor do que ter aqui conosco um ex-acadêmico nosso do direito trazendo essas importantes informações a todos nós. Mais uma vez, obrigado comandante e obrigado a você aí de casa que nos prestigia permanentemente. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento a localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. ľa de outsiders. Música